A Marina de Qualquer dos Votes também tinha poucas marcas masculinas, não é? Nunca teve... Sim, eu nunca desenvolvi... Parba, não é? Nunca teve... Não, nunca desenvolvi e sempre vivi como rapariga, desde os 14 anos que eu vivi abertamente como rapariga. Então, para mim, nunca foi tanto essa transformação por parte das hormonas. Foi mais a parte cirúrgica. A voz? Tinha a voz assim? Sim, sempre tive a voz assim. É um timbre bonito, é um timbre bom. E ver só o espelho, como é que é? Como é que é assistir a um segundo nascimento? Sim. É isso? Naquela altura foi algo assim forte. A vaciladora. É verdade. Precisei do apoio muito da minha família, tiveram lá todos presentes. Foi a família aí, já estava completamente... Já, já. Voltei para a casa dos meus pais durante uns meses e tive bastante apoio, a minha família a visitar-me. Quase como se nascesse uma bebê nova, basicamente. Ah, agora está a sorrir mesmo, agora está a sorrir mesmo. Sim. Os laços com os seus pais estretaram-se à conta disto tudo? Um bocadinho. Imagino que sim. Um bocadinho. Mas também, ao longo do tempo, agora já tenho 28 anos, eu vou entendendo também um bocadinho o lado deles. E um dia, quando for mãe, também acho que vou entender ainda mais as expectativas que se têm para os filhos. Que depois temos que lidar com isso. Todos somos seres humanos. Nós, meus pais, não somos perfeitos. Eu acho que nenhum pai é perfeito. Agora levou-nos a uma dimensão do físico que nos escapa. Queres ser mãe? Queres ser mãe, sim. E vou ser mãe. E como? Vou adotar, vou recorrer a outros métodos secundários. Que são utilizados também hoje em dia bastante por casais que infelizmente não gostam. Têm problemas de infertilidade. Exatamente. E vou ser mãe, sim. E estou ansiosa. Tá, quer tomar uma família? Sim, desde muito nova que eu sinto esse lado maternal. E pronto, e há algo que eu espero e que eu pensava que nesta idade já ia ter envergado por esse caminho. Mas que depois me deu sumiço ao Universo de Portugal. Eu acho que tantos têm-se despachado em mim. Sim, bastante, bastante. Portanto, o seu projeto de vida era aos 28 anos, 20, 30, já ter a família completa? Já ter uma família completa, mas pronto, a vida não é sempre aquilo que nós queremos e temos que ir vivendo aos poucos e poucos. E agora viver o momento, o meu reinado e o que vier vem para aí, para a frente.